Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado e se você é novo, então já se inscreve aqui que isso me ajuda bastante, corre curtir o vídeo e me seguir lá no Instagram que é arroba alupradocunhablog Gente, vim atualizar vocês sobre a reforma, eu acho que vocês estão tanto quanto ansiosos quanto eu e gente do céu, já demos um passo enorme, sério, tá? Muito, 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 muito bom Muito, 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 muito bom Essa parede, ela vai sair, essa daqui é onde tá a janela Então eu não vou falar muitos detalhes porque vocês vão ver no tour, é só pra deixar vocês a par mesmo Então, ó, o que que já mudou muita coisa, eu vou mostrar pouco pra vocês Mas, ó, aumentamos esse lado, essa daqui vai sair Essa janela aqui, ela vai pra outro lugar Já começamos, ó, a mexer no teto Vocês estão vendo que não tem mais nada, tá vendo? Tem nada Gente, isso daqui e uma parte da... eu não vou começar a falar muito pra vocês verem depois no tour Mas vai ficar maravilhoso, vocês não tem ideia, gente E aí, gente, é isso, vocês viram como eu mostrei pra vocês aqui? Muita coisa, gente Já tá sendo feita e, assim, esse cômodo que a gente fez novo e o outro que a gente vai mexer, gente Significa muito, assim, é uma das partes que eu tô mais ansiosa, assim, eu acho Da vida e da cozinha também Tô até aqui, de fundo, aqui nela É... nem vou mostrar muita coisa que eu já mostrei Tem tour aqui, já... tour não É Diário da Reforma, já dessa parte que eu tô aqui É... não vou dar muito spoiler do que já foi feito de novo Mas, assim, gente, sério Eu tô muito, muito feliz Vocês não têm ideia do quanto eu tô realmente, assim, muito feliz Agora da luz tá muito claro E... eu fico olhando e, gente, vai ficar muito mais perfeito do que eu achava, sabe Bem mais, tipo, muito mesmo Eu acho que vai superar todas as minhas expectativas, sério, de verdade E... vindo, né, olhar cada... é... detalhe que vai fazendo Cada mudança, sabe? Que a gente vai... tem... vendo a evolução da obra em si Eu acho que é muito especial E eu tô... Já falou que eu só falo no ano do Corinthians hoje? E eu tô muito feliz Eu acho que cada... o que você tá achando de toda a nossa obra? Tá ficando bem melhor do que a gente... ele foi comprar no Anel Soro O que você tá achando, amor? O que você tem a dizer da nossa obra? Uma maravilha Vou me dar um beijo Tô solada E... gente, não tem muito o que falar Eu acho que a nossa cara de felicidade já fala por si só E aí, como vocês viram, a gente aumentou já aquele cômodo Nesse, a gente já tirou o telhado pra poder mexer em tudo E a felicidade só vai aumentando cada vez mais Conforme a gente vai fazendo, sabe Mas coisa... e muita coisa já chegou De construção já chegou tudo Tudo que era pra chegar da obra já chegou E... Tem só algumas coisas de decoração Essas outras coisas que vai chegar conforme, né Já... a obra já for acabando Mas, gente, a gente tá muito feliz Sério, de verdade Muito, muito, muito Eu queria deixar registrado aqui Cada etapa, sabe Justamente pra sempre lembrar Que nada é paz Que tudo a gente se constrói Que tudo a gente pode realizar, sabe Então eu acho que eu queria deixar muito registrado Isso aqui no canal E principalmente pra vocês também Terem sempre a certeza Que nós podemos realizar todos os nossos sonhos E queria pedir pra vocês, então Curtir bastante esse vídeo Isso ajuda muito na divulgação Corre me seguir lá no Instagram Por lá vocês me acompanham Assim, em tempo real Que eu tô fazendo na hora E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se você é novo, seja super bem-vindo E eu conto com vocês aqui Em todos os outros vídeos Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau